Entra no carro novinha, se ajoelha começa a mamar Sei que já tá molhadinha, e tá louquinha querendo me dar Entra no carro novinha, se ajoelha começa a mamar Sei que já tá molhadinha, e tá louquinha querendo me dar Com ele é só botadão, falei não aguento nada que é só colô É só colô, cadão, devagar no pepecão É só colô, cadão, com pressão no rabetão É só colô, cadão, com pressão no pepecão É só colô, cadão, com pressão no rabetão FlavinhoCidies.com.br Isso, essa é de verdade, tamo junto Vem com o Jazz do Filha, o manjo dos paredões Entra no carro novinha, se ajoelha começa a mamar Sei que já tá molhadinha, e tá louquinha querendo me dar Com entra no carro novinha, se ajoelha começa a mamar Sei que já tá molhadinha, vai ser como o Filha Com ele é só botadão, falei não aguento nada que é só colô É só botadão, com pressão no pepecão É só botadão, com pressão no rabetão Puxa o solo, bodyplay Alô, Djavan, salão, cabelo black Tamo junto, ô Nath Multimarcas Os melhores calçados de Itabona FlavinhoCidies.com.br Bota a palma da palma da mão no chão Empina pro Jesus e desce Bota a palma da mão no chão Empina pro Jesus e desce Bota a palma da mão no chão Empina pro Jesus e desce Bota a palma da mão no chão Empina Tô, tô Tô, tô, tô Bota a palma da mão no chão, empina pro Jesus e desce Bota a palma da mão no chão, empina pro bodinho e desce Bota a palma da mão no chão Bota a palma da mão no chão Bota a palma da mão no chão Se não tem parede tu bota no chão Bota a palma da mão no chão, empina pro Jesus e desce Bota a palma da mão no chão Jesus e desce Bota a palma da mão no chão, empina pro bodinho e desce Bota a palma da mão no chão, empina pro Jesus e desce Bota a palma da mão no chão, empina pro Jesus e desce Bota a palma da mão no chão, empina pro Jesus e desce Vem assim, vem assim, vem assim ó Morena, loirinha, eu jogo o budão pra cima Loirinha, uivinha, eu jogo o budão pra cima Loirinha, uivinha, eu jogo o budão pra cima Morena, uivinha Joga o budão, joga o budão, joga o budão pra cima É o Bodde Play e o Jason, o monstro dos paredões No hit eletrizar FlavioCBS.com.net Ei, gostou? Leva pra casa minha dota 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 Você tá novinho rebola Fica novinho rebola Você tá novinho rebola Você tá novinho rebola Tô tita não vem rebola Tô tita não vem rebola Tô tita não vem rebolê Morena, loirinha, jogo Budão pra cima Loirinha, luivinha, eu jogo Budão pra cima Loirinha, gostosa, eu jogo Budão pra cima Luivinha, delícia, eu jogo Budão pra cima Eu jogo Budão, eu jogo Budão, eu jogo Budão Forever é sazou Joga o mudão, joga o mudão, joga o mudão pra cima Joga o mudão, joga o mudão, joga o mudão pra cima Vem com Jesus filha, no hit Eletrizante Body play record, o dedo nervoso Vem com Jesus filha, o monstro dos paridões Não mexe com o bodinho que o moleque tá demais Não mexe com o Jesus que o menino tá sagaz Senta aqui e vai, senta aqui e vai, senta aqui e vai Na ponta o trinta do papo Senta aqui e vai, senta aqui e vai, senta aqui e vai Na ponta o trinta do papo Senta aqui e vai, senta aqui e vai, senta aqui e vai, na ponta o trinta do papo Senta aqui e vai, 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 você tá aqui e vai, vem assim gostosa Você tá devagar, você tá com carinho Você tá devagar, você tá com carinho Você tá que vai, você tá que vai Você tá que vai, na pontuação FlavioCBS.com.net GM Distribuidora, a melhor de Itabora Aline Manicure, mulher de guerra Vamos ajudar, vem assim ó Não mexe com o Jason, que o moleque tá demais Não mexe com o Bodinho, porque o Bodinho é sagaz Você tá que vai, você tá que vai Você tá que vai, você tá que vai Você tá que vai, você tá que vai Você tá que vai, na pontuação Trinta do papo Você tá que vai, você tá que vai Na pontuação Você tá que vai, você tá que vai Você tá que vai, na pontuação Trinta do papo Você tá devagar, você tá com carinho Você tá devagar, você tá com carinho Você tá aqui? Vai! Você tá aqui? Vai! Você tá aqui? Vai! Na ponta o trinta do papai Você tá devagar, você tá com carinho Você tá devagar, você tá com carinho Você tá aqui? Vai! Você tá aqui? Vai! Você tá aqui? Vai! Na ponta o trinta do papai Você tá aqui? Vai! Você tá aqui? Vai! Vai sentando, vai sentando, vai! Na ponta o trinta do papai Você tá aqui, vai, você tá aqui, vai Você tá aqui, vai, você tá aqui Eu só lavoide play Ô na garupa da meota, ela empina o bundão Se tá de rolé comigo, ela empina o bundão É quebra pra lá, é quebra pra cá Cortando o viela com a bunda dela pro ar É quebra pra lá, é quebra pra cá Cortando o viela com a bunda dela pro ar Nós vem do bairro, só de manhã Ela com a raba e pirando de frente pro paredão FlavinhoCBS.com.net Nós vem do bairro Alô, René Joaquim Rações, você é de verdade É mais um do Jason e pode play Ô na garupa da meota, ela empina o bundão Se tá de rolé com o Jason, ela empina o bundão Vem, 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 vem É quebra pra lá, é quebra pra cá Cortando o viela com a bunda dela pro ar É quebra pra lá, é quebra pra cá Cortando o viela com a bunda dela pro ar Nós vem do bairro, só de manhã Ela com a raba e pirando de frente pro paredão Nós vem do bairro, só de manhã Ela com a raba e pirando de frente pro paredão É o mod de play record Do dedo nervoso Vem com o Jason novinha O monstro dos palidões